Não me deixe aqui Já não suporto mais viver assim Preciso ter você perto de mim Tô aprendendo a amar, amar, amar Eu, eu quero você Eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Sei que errei Confesso que eu te magoei E tudo que vivemos não esperei Que fosse acabar assim, assim, assim Eu, eu quero você Eu, eu não consigo esconder Eu, 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 eu Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Vou viver, recomeçar Vou viver só pra te amar Com você quero ficar Vem dizer que me ama, me ama, me ama Tiago Jonathan Tiago Jonathan Na 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 Bora mexer com o Thiago e o Jonathan É um filme Vamos assim Chama Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Chama Chama do swing Diago e o Jonathan É um filme Ei menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai, vai Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir E a galera vai curtir Chavo Jonathan Abalar, sacudir Abalar, sacudir Abalar, sacudir Abalar, sacudir Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só fiz sem você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela, dela Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Vai, zamponeiro doido Tiago Jonathan Sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar É no compasso dessa dança Você não pode parar É no compasso dessa dança Você vai dançar É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguido doido pra lá Ziriguido doido pra lá É no compasso dessa dança Você não pode parar Ziriguido proido pra lá Ziriguido proido pra cá É no compasso dessa dança Você vai dançar Ziriguido proido pra lá 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 Eu tô atraiado no alazão O meu cavalo só sobe mulherão Aonde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô atraiado no alazão Nas cavalgadas como tive a tradição Bota o som da caminhonete pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça, eu boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça, eu boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra torar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça, eu sou da roça, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça, vem dançar Eu sou da roça, vem dançar Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É bagaceira, sente essa emoção Remelejo, remelejo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Sem parar Tiago 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 Jonathan Vai dançar Vai dançar Vai dançar Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa Entre nessa festa Não pare de dançar Não pare de dançar Já virou paixão Já virou paixão Já virou paixão Já virou paixão É bagaceira Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Sem parar Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Sem parar Emelê-sul Emelê-sul Vai dançar Sem parar Emelê-sul Emelê-sul Vai dançar Emelê-sul E esse coração aqui do lado esquerdo Que não bate, só apanha Forrozão do Oeste Aqui é pressão, bebê Forrozão do Oeste Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração Entre ela e eu Entre ela e eu Pintou o clima, rolou emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração tá dominado pelo vírus do amor E nessa loucura E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Chega mais sucesso pra moçada dançar e curtir assim, ó Vem com nós! Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Que espera e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigão Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Alô, parceiro Irani Fernandes Embaixo é grande do Ribeiro Piauí Aquele abraço, viu? Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Balada e piseiro Balada e piseiro Balada e piseiro O festejo vai começar Balança neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o sonho Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada Tem cabalgada Eu tô de fivela E bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteiro No roteiro Vaquejada Roteiro Cabalgada Claro que tamo junto Já são três da manhã Vou aumentar o sonho Vou aumentar o sonho Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada Tem cabalgada Tem cabalgada Eu tô de fivela E bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver Hoje eu quero te ver No roteiro No roteiro No roteiro No roteiro Chegando mais sucesso Pra moçada dançar e curtir assim ó Vem com nós Forrózão do Oeste Garça branca pantaneira Vem trazer notícias dela Quando vejo a garça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Ó que linda primavera Eu também vesti de branco Entrei na mesma capela Simbora de moda apaixonada assim pra falar de amor Isso é pózão do Oeste Ao vivo Eu casei com minha amada Meu Deus que felicidade Na nossa lua de mel Na nossa lua de mel Esse vestido branco Me bate a saudade Eu também Música Hoje estou vivendo só na mais triste solidão Vem alguém Veio alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca bate asas quando levanta do chão Lembro Lembro seu vestido branco Fico roxo de paixão Palazão Palazão Vai! Vai! Vai, Vai, Vai Diago, Jonathan O barulho é esse Vol. 3 Você queria só me usar, pode deixar Me usou e abusou do meu amor, agora aguenta Você me usou, meu amor, acabou não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz, ter esse amor não existe mais Estou cinco da manhã, tomando meu shampoo E as atras na piscina, quero mais Me divertir, me divertir Você queria só me usar, pode deixar Me usou e abusou do meu amor, agora aguenta Você me usou, meu amor, acabou não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz, ter esse amor não existe mais São cinco da manhã, tomando meu xandom E as gatas na piscina, quero mais Me divertir, são cinco da manhã, tomando meu xandom E as atras na piscina, quero mais Me divertir, me divertir Me divertir Tiago e Jonathan Tiago e Jonathan Volto em três O amor está no ar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer Vem me aquecer A distância entre nós dois Fez as nuvens reaparecer O céu está escuro e eu preciso Você me usou, meu amor, acabou não dá mais pra aguentar São cinco da manhã, tomando meu xandom E as gatas na piscina, quero mais Me divertir São cinco da manhã, tomando meu xandom E as gatas na piscina, quero mais Me divertir Me divertir Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto Tô sempre chorando Sozinho no quarto Tô sempre chorando Forrozão do Oeste Alô moçada Forrozão do Oeste Chegando com sucesso apaixonado pra vocês Segura o coração Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Quando acordei Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto Tô sempre chorando Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto Tô sempre chorando Tô sempre chorando Sozinho no quarto Tô sempre chorando E chega pra cantar comigo Tô sempre chorando Tudo que eu faço Só me faz lembrar você Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora Chorei por você, meu bem Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora Chorei por você, meu bem Diz que homem não chora Chorei por você, meu bem Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto Tô sempre chorando Sozinho no quarto Tô sempre chorando Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Obrigado pelo convite Fozão do Oeste Aquele abraço Valeu meus parceiros Tamo junto e misturado Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção Por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Tiago Jonathan Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei 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 Pensei que fosse emoção Por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Sem ela Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Alguém me ajuda a encontrá-la E traga de volta E traga de volta Pra casa E... Só assim Com ela A tristeza Acaba Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido Vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Dá um help aí Dá um help aí Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Alô, moçada, o Forrozão do Oeste chegando aí pra vocês É só sucesso, não? Forrozão do Oeste Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Soñei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Sonhei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Soñei Soñei Amei, amei, amei Perdi Perdi Chorei, chorei, chorei Soñei Amei, amei, amei Perdi 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 Chorei, chorei, chorei Dias atrás Dias atrás Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Eu tive a sorte De te conhecer Diágua, Jonathan E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Que eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei Pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Que em você eu senti Uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo E dormir Fiquei Fiquei cada minuto Com você É como se estivéssemos sentados Na lua E anjos Dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Essa lua Essa lua Essa é pra tocar No seu coração No seu coração No seu coração Eu percebia Eu percebia Quero dizer Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Eu senti Uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo E dormir Fiquei cada minuto Com você É como se estivéssemos sentados Na lua E anjos Dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Ela é toda sua Falando de amor Te amo Te amo, Jonathan Te amo, Jonathan Oh, 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 oh Te amo Te amo, catalog Te amo, 大丈夫 Te amo, ple